Olá pessoal, você que está terminando o curso com a gente aqui na Unicesumar, você já parou para consultar a respeito das suas atividades complementares? Pois saiba que sem a quantidade total exigida das atividades complementares, você não pode colar grau. E isso não é uma necessidade da instituição. Na verdade pessoal, quando a gente fala das atividades complementares, elas têm um amparo legal. Existe um artigo que trata especificamente da quantidade de horas complementares que todo acadêmico precisa ter para concluir com êxito o seu curso. Você que está terminando conosco, quero te fazer um convite. Entre no seu estúdio e consulte a quantidade de horas complementares que você já possui e o que ainda falta para você complementar e continuar com aquilo que precisa ainda para concluir essas horas complementares. Se você está devendo horas complementares, existe inúmeras possibilidades de realizá-la. Faça todas as atividades propostas no seu próprio ambiente de aprendizagem. Vocês sabem que a gente tem aí inúmeros projetos de ensino que são oferecidos a vocês. Nós temos a semana de conhecimentos gerais. Além disso, a gente tem também ofertado diversas webinars que possibilitam a vocês obterem horas complementares. Além delas, também, já lá também no material da disciplina, vocês têm à disposição as orientações sobre o que vale horas complementares. Então, não perca mais tempo realizando atividades, cursos, aqui na própria Unicesumar ou fora, o importante é que você tenha todos esses certificados que comprovem que você já tem a quantidade necessária. Fica a dica, tá bom, pessoal? Até mais!